Olá meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, galerinha, eu vou apresentar para vocês um programa com o nome Blue Stakes, que é um programa bem legal, na qual você vai poder baixar aplicativos e jogos do Play Store no seu computador. A galera vem me pedindo direto para trazer um vídeo desse assunto, através do meu Instagram e Facebook, reginaferreira5underlineoficial, vai lá, me segue, faça o seu pedido, que eu venho aqui e trago o vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, através do Blue Stakes, eu vou mostrar como é que ele funciona, como é que você vai fazer para baixar os aplicativos e jogos, ou até mesmo jogar diretamente pelo Blue Stakes. Como vocês podem ver aí a carinha do programa, já está baixado no meu computador, Você baixa gratuitamente pelo Google, não precisa pagar, mas você deve tomar cuidado, porque lá no Google existem vários sites e você tem que tomar cuidado em qual site você vai baixar o programa, porque tem alguns sites ali que contém vírus e é perigoso danificar o seu computador. Então, primeiramente, você tem que ter um antivírus bom e atualizado em seu computador, antes de ir lá no Google e escolher um dos sites que tem lá do Blue Stakes para baixar o programa. Tem sites confiáveis? Tem, mas vai ter site lá que pode ser um problema para você. Então, primeiramente, você tem que adquirir um antivírus, tá? Um antivírus bom e seguro. E também um anti-malware. Tem aí o malwarebyte, muita gente conhece, que ele elimina malware do computador. Se você precisar adquirir um antivírus ou então o malwarebyte, que elimina malware, no meu canal no YouTube, na descrição do vídeo, tem aqui logo abaixo o link na qual você compra o programa. Aqui, eu vou mostrar um vídeo aqui qualquer do meu canal, só para vocês terem uma ideia, onde é a descrição. Muita gente pergunta, onde é a descrição? Tá aqui, logo abaixo do vídeo é a descrição. E aí você encontra vários links de vários softwares que eu tenho o patrocínio aí do canal, tá? Então, tá aqui, ó, antivírus, tem malware, tem tudo aqui. Então, você clicou aqui, ó, antivírus, você vai abrir o site com vários programas de antivírus, na qual você pode adquirir com segurança. Aí você escolhe qual antivírus você acha melhor em comprar, em adquirir, antes de baixar esse programa que eu estou falando aí do Brewstakes, tá? Então, tem aqui, ó, Norton, Avira, AVG, Avast, o Panda, bem conhecidos, ó, tá? O malwarebyte também tem aí, vocês viram, né? Então, baixe antes, compre o programa aí antivírus, antes de baixar qualquer coisa lá no Google, tá? Então, aqui, ó, olha aí a sacolinha do Play Store, eu baixei o Brewstakes, aí vem aí a sacolinha, eu clico na sacolinha, como se eu estivesse clicando no meu celular. O sistema do Android, vocês sabem que é diferente do sistema Windows, né? Então, no computador vai ter o sistema Windows, com a sacolinha do Windows, que os programas, os aplicativos são diferentes do Play Store. Então, se você, por exemplo, viu um aplicativo, um jogo lá no Play Store, e você vai na sacolinha do Windows, você dificilmente vai encontrar o mesmo jogo, o mesmo aplicativo em sacolinhas diferentes. Por quê? Porque são sistemas diferentes. Pode ser que você encontre aí o mesmo jogo, o mesmo aplicativo, mas é bem difícil. Então, por isso que eu trouxe aqui o Brewstakes para apresentar para vocês. Eu cliquei ali, ó, na central de jogos, já tem jogos aqui que eles deixam, que são jogos recomendados, né? Que é a central de jogos, aí você pode baixar um desses jogos aí, pode jogar aí diretamente pelo Brewstakes, tá? E pode baixar qualquer programinha que você queira também, qualquer aplicativo. Aqui tem uns comandos, ó, para você que gosta de jogar direto no computador, e você quer colocar também a sua fotografia, a sua fotografia não, desculpa, o seu rostinho, o seu vídeo aqui ao lado, lado esquerdo, ou lá em cima do lado direito, que é jogar gravando a tela, né? Para fazer uma live. Então, esse programa é ideal para isso, tá? Você pode, com ele, fazer capturas de tela. E ali, ao lado direito, como vocês podem ver, tem alguns comandos, justamente para quem joga, para quem gosta de game, tá? Escolher um dos comandos lá, mudar, alterar, tem aí ao lado direito os comandos, tá? E aí você pode baixar qualquer aplicativo do Play Store no seu computador. Então, você não vai usar mais aquela sacolinha do Windows, você usa aqui, ó, através do Blue Stakes, tá? Se você está gostando da dica, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, aperte o sininho, porque direto eu estou trazendo programas, software, tutoriais. O link de cada programa está na descrição do vídeo, caso você queira adquirir, tá? Mas o Blue Stake é lá no Google, gratuito. Vai lá embaixo que você vai gostar. Meu muito obrigada, um beijo, galerinha, e até o próximo vídeo. Tchau!